Música 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 Porque na verdade isso te pode elevar Yes! Em cada lugar onde o mundo se acesta Em cada lugar onde o mundo se desperta Sentir a luz que é o que é o que é ser Sentir a luz que é ser Sentir a luz que é ser Por isso escuta a voz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Volvou à casa temprano, irmão Me amassou como eu esperava Que foi o melhor Que Ela chegou Porque cantava buenas canções E ele falou de bons trabalhos E ela falou eu E aí seu pai, seu pai, seu pai entrou E aí eu só quero fazer o melhor Só com a minha borrachada e minha malha voz Minha malha voz E aí estamos todos aqui na mesa E aí tu pai tenta reir, não pode E aí eu Ele te fala, ele te falará Sim, sim Queria que não sou confiável E que esse tipo é mal razonável Pero, mulher Esta noite Esta noite Esta noite Eu te amei E agora seu pai Volverá a reir E seu maldito novio Volverá a hablar de... Sólo de... Gaia! Gaia... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí